E aí pessoal, o vídeo de hoje não é tão bom assim porque hoje eu vim contar pra vocês todos os problemas que eu tive comprando um kit Ryzen lá do AliExpress Bom, pra quem tá acompanhando o canal aí sabe que eu tava montando o setup dos sonhos, o PC dos sonhos E eu fiz várias modificações, troquei o gabinete, troquei a fonte E por último que chegou o meu PC dos sonhos que tava vindo lá do AliExpress foi a placa-mãe Que é uma Asus ROG Strix B550A e o meu Ryzen 9 5900X E hoje eu vou contar pra vocês aqui como que foi toda a minha experiência, tudo que eu passei de negativo com esse kitzinho que chegou por último Porque isso pode ser que talvez te ajude a mudar de opinião se você vai comprar um kit mais high-end lá no AliExpress ou não Então, começando pela sexta-feira, foi o dia que eu comecei a desmontar o meu computador e montei Eu já tinha pegado as peças antigas e montado com a fonte nova e no gabinete novo E na sexta-feira eu peguei e desmontei ali a minha placa-mãe antiga, o meu processador Intel Core 3 Pra montar a placa-mãe nova com o processador novo, tá? De cara, eu tive um problema que foi o seguinte Eu não tava conseguindo entrar no Windows porque o meu SSD não estava sendo reconhecido Mas pelo que eu vi, isso era até normal Porque eu tava numa plataforma bem mais antiga, um Intel Core 3 de oitava geração E vim pra uma plataforma que além de mudar de Intel pra AMD Era uma plataforma mais nova, o Ryzen da série 5000 Que é um dos penúltimos, né? Que lançou antes da série 7000 Então eu acabei tendo que formatar o meu SSD principal, que era o SSD de 1TB E foi aí que os problemas começaram, tá? Então eu não tava conseguindo entrar no Windows Não tava conseguindo entrar no Windows Então eu formatei o meu SSD pra tentar entrar e tipo assim, no sonho Agora meu PC vai dar certo, vai dar bom E ele, depois de formatado, ele não entrava no Windows Ele carregava a tela do Windows e reiniciava E ficava naquele loop infinito Entra, reinicia, entra, reinicia, entra, reinicia Foi quando eu comecei a pesquisar algumas coisas E mexer um pouco na BIOS e nada dava certo Nada dava certo Por fim, eu modifiquei lá Eu formatei meu computador de novo Na sexta-feira ainda à noite Tirei o Windows 11, coloquei o Windows 10 E continuando aquilo A gente fica reiniciando, fica reiniciando Até que no sábado Então eu fui dormir Já tava estressado, tava quase socando a parede já Fui dormir e no sábado Sim, o meu computador ele conseguiu Passar da tela de boot e entrar no Windows 10 Mas ele ainda não estava estável Ele entrava no Windows 10 E logo, logo ele já desligava Passava 3, 4, às vezes 5 minutos E reiniciava E aí entrava no Windows Ficava mais uns 5 minutinhos e reiniciava Então era um loop que ele, pelo menos Eu, pelo menos, conseguia abrir o Google Por exemplo, nesse tempo Mas não dava pra usar o computador dessa forma, né? Essa parte do computador chegar A entrar no Windows 10 Como eu comentei, foi no segundo dia Que foi no sábado pela manhã Então no sábado, a parte da tarde quase toda Eu fiquei nessa de Putz, será que o problema pode ser o SSD? Aí tentei instalar o Windows 11 no outro SSD E aí não botava Ficava só reiniciando Aí tentei trocar, instalar O Windows 10 no outro SSD Que era o meu SSD menor Da Kingston 120 Porque o meu SSD principal É de uma marca chamada Sonambulist Lá da AliExpress Muita gente fala mal dessa marca Então eu pensei que pudesse estar sendo isso Algum tipo de compatibilidade ali Com o SSD ruim Tentei instalar no... Da SanDisk Windows 11 e nada Windows 10 E ficava aquilo Entrava no Windows e caía E então eu pensei assim Cara, eu acho que isso pode ser problema de memória RAM Tirei placa de vídeo Tirei memória RAM Passei borracha Nada Falei assim O computador não está entrando no Windows Ficar reiniciando ali Pode ser que a memória RAM Não está dando conta de carregar O Windows Carregar os programas Então eu vou pedir para um colega meu Fazer um teste Então eu chamei um colega meu Para vir na minha casa no domingo Eu também pensei que pudesse ser Algum problema da fonte Que não estava aguentando ali E que talvez o cabo da fonte Estivesse mal encaixado Então eu pedi para o meu colega Trazer a memória RAM dele Mais pasta térmica Para que no domingo A gente desmontasse o computador todo E montasse ele em cima da caixa Da placa mãe Para fazer uma bancada de testes mesmo Com a pasta térmica nova Que ele trouxe E testando a memória RAM dele Para ver se o problema Estava na minha memória RAM Aí tiramos a minha memória RAM Colocamos a memória RAM Do meu colega que ele trouxe Na nova montagem Eu tinha aqui a fonte antiga ainda Eu pensei Poxa, será que o problema está na fonte De 750 watts da Redragon Então tirei Coloquei a minha fonte antiga Que eu ia vender Que era de 400 watts Da EVGA Que na minha concepção É uma marca até um pouco mais confiável Que a Redragon E nada também Então foi sexta à noite Sábado o dia inteiro Domingo o dia inteiro Fazendo teste E aí a gente entrou em contato Com um amigo do meu colega Que é técnico E ele falou Cara, isso aí Para estar entrando no Windows 10 Mesmo que fique reiniciando depois E no Windows 11 Não está nem entrando Pode ser algum problema De compatibilidade da BIOS Então faz uma atualização Da BIOS aí Que provavelmente vai dar certo E aí o próprio técnico Foi lá Entrou no site da ASUS Achou a BIOS certa Mais atualizada Para o meu processador Que é o Ryzen 9 5900X Me mandou Eu instalei Eu baixei aqui Pelo notebook da minha esposa E coloquei lá Para fazer a instalação Da BIOS A minha sorte É que na minha placa É bem fácil De fazer a instalação Porque ela tem o botão BIOS Flashback Então é só eu pegar E colocar o pendrive Lá no USB certo E apertar o botãozinho Que ele faz A instalação certinha Então eu fiz a instalação Da BIOS nova Depois de já ter feito Aquela bateria de testes Com memória errando Meu colega Trocando fonte Tudo E o problema persistiu O problema não era BIOS Então foi onde eu combinei Com esse técnico De ele pegar o meu computador E levar lá Para fazer uma bateria de testes E descobrir Qual que era o problema Porque eu não queria Ter a dor de cabeça De enviar o produto De volta para a China Esperar o tempo todo Chegar lá Para poder depois Ter o dinheiro de volta E também porque Com o dinheiro Que eu tinha pago Nesses produtos Lá na China Eu não compraria Outros produtos No Brasil Por exemplo Eu paguei R$1400 no meu Ryzen 9 Com esse valor No Brasil Eu compraria Um Ryzen 7 5700X Que não é Tão bom Quanto um Ryzen 9 Então eu não queria Ter todo esse trabalho Que ia dar Alguma solução No meu problema Para não precisar Ter essa dor de cabeça Então na segunda-feira O técnico Veio aqui em casa E pegou o meu PC E levou lá Para ele fazer Todos os testes Para tentar descobrir Qual que era o problema Do meu computador Nesse tempo Que o técnico Tinha levado O meu computador Para lá Eu tentei entrar Em contato Com os dois chineses Que me venderam Lá no AliExpress O chinês que vendeu A placa mãe E o chinês que vendeu O processador Para ver se eles Poderiam me ajudar E saberiam O que é o problema Mas eu me decepcionei Um pouco Na verdade Ambos os dois Foram super educados E solistos Me responderam Até rápido Mas o chinês Do processador Pediu para eu mandar Um vídeo para ele Do computador Reiniciando Quando ia entrar No Windows Eu mandei Ele simplesmente Me respondeu assim Eu não faço A mínima ideia Do que possa ser Eu não sei Qual é o seu problema E tipo Nem pesquisou Nem nada Ficou por isso mesmo E isso Ele me respondeu De dia Lá na China Quando aqui é de dia Lá é noite O chinês da placa mãe Só foi me responder No outro dia Porque Para essa questão Do fuso horário Enquanto eu estava dormindo Eu acordei E a resposta dele Estava lá E ele falou Que o problema Poderia ser BIOS Que se eu atualizasse A BIOS Iria resolver Só que eu já tinha Atualizado a BIOS Anteriormente No domingo Quando eu estava Fazendo a bateria De testes Com o meu colega E não tinha resolvido Então apesar De os dois Serem solistos E educados Nenhum dos dois Conseguiu dar Nenhuma dica Que fosse realmente Efetiva Para resolver O meu problema E o meu computador Continuava reiniciando Toda vez Que ia entrar No Windows Então o técnico Fez uma bateria De testes Lá também Testou Com outra fonte Se eu não me engano Testou até Com outra placa De vídeo E ele descobriu Que o computador O Windows Ele dá um relatório De erro E ele estava Reiniciando Toda vez Através Do relatório De erro Lá Ele conseguiu ver Por causa de um problema De tensão E eu acho Que o problema Não era A fonte Porque como eu disse A gente chegou A testar Três fontes Diferentes Então eu testei A fonte Que eu estou usando Que é 750 watts Da Redragon Testei a minha fonte Antiga De 400 watts Da EVGA E o técnico Testou uma fonte Dele lá E mesmo assim O problema persistiu Então o que Que ele fez Ele foi lá Nas configurações Da BIOS Da placa mãe E lá dentro Das configurações Avançadas Tem a opção Que chama CPU Core Ratio Ele me falou Que o CPU Core Ratio É como se fosse O TDP Como se fosse A tensão Que está chegando Para o processador A gente chegou A atualizar a BIOS Tirou bateria Para a BIOS Resetar Então a BIOS Ela estava Como ela vem De fábrica Ela não estava Modificada Nem nada O CPU Core Ratio Do 1000 O Ryzen 9 5900X Estava em 42 Eu não acho Que ele estava Overclockado Não estava Com overclock Justamente porque Como eu falei A BIOS Foi atualizada A gente tirou Bateria Resetou BIOS E aí Ele começou A mexer Nessa tensão Então ele abaixou De 42 Para 41 Melhorou um pouco Mas quando ele ia Rodar os testes Sintéticos O computador Ainda reiniciava Então Ele abaixou De novo De 41 Para 40 E aí Foi onde Ficou instável Tanto o sistema Quanto os testes Sintéticos Que ele estava Rodando Beleza O computador Funcionando Com 40 De TDP Ele falou assim Cara Resolvi o seu problema Então foi lá Ele estava Testando o computador Ainda na bancada De testes Montou o computador No gabinete Para me entregar No dia que ele ia Me entregar Eu falei assim Cara Lembra de instalar O Windows 11 Para mim Aí ele falou assim Caraca Verdade Eu estava rodando Os testes No Windows 10 Aí ele instalou O Windows 11 Com o TDP Em 40 Já tinha descido De 42 Para 40 E não entrava No Windows 11 De jeito nenhum Igual estava antes Igual estava no sábado Entrava no Windows 10 Só que o Windows 10 Caía no sábado E não entrava no Windows 11 No caso dele Entrava no Windows 10 Ficava instável Porque ele tinha Baixado o TDP De 42 Para 40 Mas não entrava No Windows 11 Foi aí Que em vez De ele me devolver O computador Nesse dia Ele ficou mais uma noite Com o computador lá E ele falou para mim Eu não sei como ele fez isso Mas ele falou Que teve que fazer Uma reparação No chipset Da placa mãe Após essa reparação Que ele fez No chipset Da placa mãe O computador Passou a funcionar De uma maneira estável No Windows 11 Entrava no Windows 11 Ele trouxe meu computador Aqui Eu trabalhei Editando vídeo Joguei Valorant Que é um jogo Que puxa bastante Do processador Fiz diversas habilidades Diversos trabalhos Ali Mas eu ainda estava Com um problema Eu editava Todo um vídeo Sem dar problema No computador Mas quando eu ia Renderizar o meu vídeo Que é a parte Mais importante Que é onde você pega E exporta o vídeo Finalizado O computador Ainda estava reiniciando Então ele não reiniciava Logo assim Que eu colocava O render Ele demorava Um pouquinho Às vezes renderizava Até metade do vídeo Mas aí ele caia E desligava E reiniciava E voltava Todo o processo De novo Foi onde eu mesmo Por conta própria Entrei lá na BIOS E abaixei O CPU Core e Rachel De novo De 40 para 39 E aí sim Eu consegui trabalhar Então eu conseguia Jogar muito bem Valorant Conseguia editar Meus vídeos muito bem E conseguia renderizar Os meus vídeos Sem que o computador Desligasse O computador Não está 100% Estável ainda No Premiere Que é o programa Que eu uso A gente consegue Fazer dois render Que seria O render final Quando o vídeo Está pronto Que esse usa Menos do processador E mais da placa De vídeo E quando você Está editando O vídeo Que o vídeo Está muito pesado Você consegue Fazer um Pré-render Que é um render Dentro da timeline Para você ver Como é que o vídeo Está ficando Antes de finalizar Ele Antes de fazer O esporte final Hoje em dia Eu não consigo Fazer o pré-render Mais Porque Mesmo com O CPU Core e Rachel Em 39 Como o pré-render Ele usa muito Do processador Se eu apertar Ali O pré-render Dentro do Premiere O meu computador Reinicia Então Querendo ou não Apesar de estar Funcionando bem Muito melhor Do que o i3 Que eu tinha O meu computador Em certo ponto Ele ainda é Desfuncional Que é no ponto Do pré-render Apesar de que isso Não me atrapalha Tanto Porque Eu não é tão necessário Não é todo vídeo Que eu preciso De dar pré-render Principalmente Com processador Forte Desse Muitos vídeos Eu consigo editar Ali sem precisar Ficar dando pré-render Porque o processador Tanca Agora O que eu quero Levar em consideração É o seguinte Eu estou com Um Ryzen 9 5900X Mas eu estou com Um Ryzen 9 Capado Eu paguei Mais barato Nele Óbvio Ele está Uns 2100 2200 Aqui no Brasil E eu paguei 1400 nele Lá no AliExpress Só que Eu fiz Um teste No sábado Quando meu computador Estava entrando No Windows 10 E ficava ali Uns 5 10 minutinhos Sem desligar Antes de abaixar O TDP dele Eu consegui Baixar o CPU-Z E rodar Um teste De CPU E na pontuação Do meu teste Multi-Threads No CPU-Z No sábado Com o CPU Callerate Ou em 42 O meu processador Estava fazendo 9500 pontos Com o meu processador Depois O TDP Abaixado De 42 Para 40 Que foi Quando eu estava Editando o vídeo Mas ainda não estava Conseguindo renderizar Ele abaixou De 9500 pontos Para 8500 pontos Então ele Perdeu Mil pontos Em 2 De TDP Que foi Abaixado Nele Depois Quando eu Abaixei De novo De 40 Para 39 A pontuação Dele ainda Caiu Mais De 8500 Para 8200 E aí eu quero Levar a reflexão O seguinte 1400 reais Eu conseguiria Comprar Um Ryzen 7 5700X No Brasil O Ryzen 7 5700X Faz 6800 pontos Quase 7000 pontos Pelo que eu vi No site Do próprio CPU-Z Claro que eu não peguei Um Ryzen 7 5700X Para testar Então Eu fico imaginando Se eu estou Tendo uma pontuação Tão parecida Tipo Coisa de mil pontos De diferença Será que não teria Valido mais a pena Eu pegar Esses 1400 reais E ter comprado Um Ryzen 7 5700X Direto No Brasil Ainda teria Menos dor de cabeça E talvez até Economizaria mais Porque Além de tudo Que eu paguei 1200 na minha Placa-mãe E 1400 No processador Lá no AliExpress Eu ainda tive que pagar 380 reais Para o técnico Resolver o meu problema Quase 400 reais Então eu fico Imaginando assim Supondo que o problema Esteja no Ryzen 9 Eu não sei Se o problema Hoje é na placa-mãe Ou no Ryzen 9 Porque isso O técnico Não testou Ele não testou Outro processador Na minha placa Nem o meu processador Em outra placa Então o problema Está em algum dos dois Ali que eu não sei Qual que é Mas vamos supor aqui Que o problema Esteja no meu Ryzen 9 Com esse dinheiro E ainda tirando O dinheiro Que eu paguei O técnico Eu teria comprado Um Ryzen 7 No Brasil E teria uma pontuação Muito parecida Não precisaria usar O processador capado Igual eu estou usando O meu Ryzen 9 capado Agora Supondo que o problema Esteja na placa-mãe A placa-mãe Não está dando conta De fornecer Toda a energia necessária Para o processador Bom Com 1250 mais ou menos Que eu paguei na placa-mãe Se eu considerar Mais os 400 reais Que eu paguei Para o técnico Resolver o meu problema Vamos arredondar Vamos arredondar 1.200 com 400 Vai dar 1.600 Essa mesma placa-mãe No Brasil É cerca de 1.700 reais Então Praticamente Contando o dinheiro Que eu paguei Para o técnico Eu paguei O mesmo valor Que eu teria comprado Essa placa-mãe Direto no Brasil E aí Tipo Acaba que ficaria Elas por elas Na questão do valor Mas eu teria Muito menos dor de cabeça Eu teria Montado o meu computador Na própria cesta E na própria cesta Ele já estaria funcionando O problema É que comprar no AliExpress É uma roleta russa E a gente não tem Tanta garantia Porque a gente não quer Ficar mandando produto Lá para a China Então Eu não sei Se o meu problema Está na placa-mãe Ou no processador E não teria como Eu saber Ah Eu vou comprar O processador da China E a placa-mãe no Brasil Ou ao contrário Vou comprar O processador no Brasil E a placa-mãe na China Não tem como saber É uma roleta russa Você não sabe Se algum dos dois Vai dar problema Ou se de repente Os dois Ou se nenhum dos dois E você ainda Corre o risco De tomar taxa Porque se eu tivesse Comprado essa placa aqui No AliExpress Igual eu comprei E o cara declarou 66 dólares Não declarou Abaixo de 50 Eu não tomei taxa Nessa placa Por sorte Se eu tivesse Comprado ela Por 1.200 E tomado Mais 250 De taxa E ter pago Mais esses 380 Para o técnico Aí eu teria saído Ainda no prejuízo Ainda seria mais barato Ter comprado a placa No Brasil Então é isso Que eu quero levantar Nesse vídeo aqui Eu tive problemas Com esses produtos Mais high-end No AliExpress E eu quero Colocar a mão Na sua consciência Para você ver Se vale a pena Na questão financeira E da dor de cabeça Que você pode ter Com esses produtos Comprar produtos Mais high-end No AliExpress Então Se você quiser ver Mais aí Quiser ver o unboxing Da placa-mãe E do processador Quando chegou Eu vou colocar Aqui Nessa lateral Aqui para você E se você quiser ver O review Do meu microfone Fifine AM8 Eu vou colocar Aqui nessa lateral Aqui para você ver também E eu te espero Lá no próximo vídeo Porque assistindo Esse próximo vídeo Você ajuda o canal A estar sempre crescendo E me ajuda A estar sempre trazendo Esses conteúdos Aqui para você Tchau Obrigado.